Olá, no programa de hoje falaremos sobre a organização dos estudos da segunda etapa de formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, no que se refere às disciplinas escolares do currículo da área de Ciências da Natureza. Para falar sobre esse assunto, recebemos os técnicos pedagógicos do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Maureen Martini Lobo, de Biologia, Lilian Kelly Romagnoli, de Química, Otto Henrique Martins e Tiago Ungerich Rocha, da Disciplina de Física. Olá, tudo bem? Olá. Sejam bem-vindos para a nossa conversa. Obrigada. E para darmos início à nossa conversa, professor Tiago, como a área de Ciências da Natureza pode contribuir na formação humana integral dos sujeitos do ensino médio? Bom, em primeiro lugar, que é importante destacar o mérito de todo esse movimento que se caracteriza pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. As diretrizes curriculares nacionais, elas trazem um ponto de partida muito interessante para toda essa discussão. A garantia do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento humano dos sujeitos do ensino médio. Então, desse modo, é um convite muito forte para que nós, professores, de modo geral, possamos refletir sobre quem são essas pessoas que estão cursando o ensino médio e até mesmo o que caracteriza o ensino médio dentro do processo formativo da educação básica. Então, de um modo geral, quando eu tomo isso como ponto de partida, eu preciso discutir qual é a finalidade do ensino médio dentro da própria educação básica para daí poder estabelecer quais são os nortes que ditarão, que, de certa forma, regerão o currículo do ensino médio. As diretrizes curriculares nacionais, elas trazem a necessidade de se articular quatro dimensões no currículo. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura. De certa forma, para garantir essa formação humana integral do sujeito, nós precisamos levar em consideração todas essas quatro dimensões, porque, ao final dessa etapa formativa, esse sujeito deve ser capaz de se relacionar com o mundo que está à sua volta, seja por meio do trabalho, seja no prosseguimento dos estudos em nível superior, nas escolhas da vida que esse sujeito terá. E aí, pegando o currículo do ensino médio, as diretrizes nacionais, elas trazem, elas reafirmam a organização do currículo por áreas. Claro que é importante frisar que o componente mínimo do currículo ainda é o componente curricular. As tradicionais disciplinas escolares que nós temos aqui no nosso estado. E aí, com as quatro áreas que o currículo se organiza, nós temos uma específica, que é a que nós vamos, inclusive, conversar hoje, que é a área das ciências da natureza. Bom, o que seriam as ciências da natureza? Se tomamos como referência, no sentido amplo, são justamente as áreas, as disciplinas, as especificidades que se ocupam de um objeto comum, que é o mundo físico ou o mundo natural. E aí, nós temos três grandes áreas que surgiram historicamente. Em primeiro lugar, a física. Em segundo lugar, a química, em paralelo com a própria biologia. Então, nós temos essas três grandes áreas que trouxeram para nós, na escola, três disciplinas escolares, ou como nós temos as diretrizes, os três componentes curriculares. Física, química e biologia. Cada uma com a sua especificidade. origem da vida, as transformações da matéria, os fenômenos, de um modo geral, e as transformações de energia são, de certa forma, o grande escopo que essa área se preocupa em trazer para a escola no ensino médio. E aí, a grande questão é, qual é a finalidade dessa área no currículo, de modo a garantir essa articulação dessas quatro dimensões? É justamente prover ao estudante uma alfabetização científica. E o que nós entendemos por alfabetização científica? A alfabetização científica, basicamente, é se apropriar da linguagem da ciência, se a gente fizer uma analogia, é claro que um pouco simplista da ciência, mas da linguagem da ciência, e articular esse conhecimento com a sua vivência cotidiana. Então, não basta apenas relacionar, se apropriar de um conjunto de símbolos, mas eu preciso articular esses saberes com o meu cotidiano. É isso que se espera da área de ciências da natureza. Então, uma alfabetização científica que tenha força na área de ciências da natureza é aquela que permite que o estudante, no seu dia a dia, consiga estabelecer relações, se posicionar frente a questões, tomar decisões e, ao mesmo tempo, escolhas. E aí, de um modo geral, como que a escola pode garantir que essa área efetivamente contribua? Química, física e biologia, elas podem partir de questões sócio-científicas. Ou seja, estudar ciências da natureza na escola deve ser visto como algo prazeroso, porque parte de vivências cotidianas, e essas vivências cotidianas, seja pelos meios de comunicação em massa, seja pelas próprias experiências do dia a dia, elas devem produzir momentos iniciais para que o professor na escola possa desenvolver seu trabalho. Alguns exemplos de questões sócio-científicas que são atuais e amplamente divulgadas pela mídia. A clonagem, o uso de manipulação de substâncias químicas, fertilização in vitro, as formas alternativas de energia, as doenças que nós temos surgindo, de certa forma, e ganhando grandes dimensões. Então, de certa forma, são questões que permitem aos professores dos componentes curriculares um trabalho muito significativo na escola. Então, é desta forma, por meio de uma alfabetização científica, que as ciências da natureza podem contribuir nessa perspectiva de formação integral dos sujeitos do ensino médio. Então, professor Tiago, é importante que haja articulação entre o conteúdo e a realidade cotidiana do aluno, trabalhando, uma forma seria trabalhar com as temáticas atuais. Certamente. Esse é o ponto de partida, de certa forma, para que essas disciplinas, esses componentes curriculares possam significar para a vida desses sujeitos. É importante frisar que nós não formamos químicos, não formamos físicos, não formamos biólogos. Isso quem faz é a ciência de referência, no caso, o ensino superior. A escola tem uma perspectiva de formação de um sujeito integral, que seja capaz de se posicionar frente aos desafios que a sociedade e que o mundo lhe lança. Sujeitos críticos, cidadãos. Certamente. Tem uma criticidade efetiva, não num discurso vazio. Ser crítico em relação, por exemplo, à manipulação de substâncias químicas. Ser crítico, por exemplo, em relação à alimentação baseada nos transgênicos. Se posicionar frente a construções de novas usinas nucleares e formas alternativas de energia. Então, é nessa forma que nós, no século XXI, podemos exercer a nossa cidadania, sabendo se posicionar frente a esses desafios. Ainda com você, professor Tiago, agora, de que maneira a leitura e a problematização contribuem para a discussão sobre a área de ciências da natureza na formação do pacto? Bom, esse é um ponto bastante crucial nessa discussão, porque aqui nós estamos discutindo o pacto pelo fortalecimento do ensino médio no nosso Estado. E o nosso material da Secretaria, ele traz um subsídio fundamental para a reflexão, que é os eixos epistemológicos de leitura e problematização. As diretrizes curriculares nacionais, elas enfatizam a necessidade de se considerar o trabalho enquanto princípio educativo e a pesquisa enquanto princípio pedagógico. Então, cabe aos professores de ciências da natureza efetivar a pesquisa como princípio pedagógico em suas aulas, no trabalho docente, ao longo das três séries do ensino médio. Só que de nada adianta pensar a pesquisa como princípio pedagógico se nós, professores, não tivermos uma compreensão apropriada em relação ao conhecimento científico de referência, da qual nós fazemos a ponte com a escola. Nós discutimos, no momento anterior, a questão de conhecimento escolar versus conhecimento científico. A relação entre o conhecimento da escola com o conhecimento da academia. É importante que o professor conheça, tenha essa compreensão de que a ciência não é neutra, que a ciência não é elitista, que a ciência parte de embates. Então, compreender a gênese do conhecimento científico é um fator fundamental para que o conhecimento escolar seja, de certa forma, trabalhado na escola de forma coerente. O que nós não podemos é transmitir aos nossos estudantes uma visão deformada em relação à ciência, seja a ciência física, seja em relação à biologia, seja em relação à química. E aí, a leitura e a problematização pensada na área das ciências da natureza é fundamental porque, quando eu pego leitura e problematização, eu estou tomando como referência a gênese do conhecimento científico. Compreender essa gênese, compreender o que é leitura numa perspectiva epistemológica, compreender o que é problematização numa perspectiva epistemológica, é um pré-requisito para que os eixos metodológicos, os encaminhamentos metodológicos que a nossa área propõe sejam efetivados com consistência. Porque o que nós não podemos, de certa forma, trazer para a escola é uma visão neutra da ciência. Quando eu pego física nuclear, radioatividade, a questão dos transgênicos, essas temáticas não surgiram por acaso. Elas têm todo um pano de fundo social e econômico que ditam, talvez, os interesses que vão motivar o surgimento e desenvolvimento dessa área. A questão do ebola, por exemplo. Por que essa preocupação em relação a essa epidemia, até então, de certa forma, passou despercebida. Então, existe todo um pano de fundo que nós devemos trazer para a nossa sala de aula e que, de certa forma, pressupõe essa compreensão em relação ao conhecimento científico. Leitura e problematização, nesse sentido, elas servem como um substrato inicial para o professor e elas vão nortear o próprio trabalho do professor na escola. Compreender o que é leitura e o que é problematização dentro dessa perspectiva, eu diria, para encerrar essa minha fala, é, de certa forma, um pré-requisito fundamental para que o professor evite um ensino marcado por visões distorcidas em relação à ciência. Ok, professor Tiago. Professora Lília, e com relação à disciplina de Química, como essas propostas podem ser abordadas na prática pedagógica? Bom, primeiramente, não podemos deixar de lado a relevância da disciplina de Química dentro da área de Ciência da Natureza. Então, a disciplina de Química tem as suas especificidades, que, no caso, é o conhecimento da matéria, as suas propriedades e suas transformações. E contribui muito na alfabetização científica também dos jovens. É comum termos na disciplina de Química o ensino de alguns conteúdos, como estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, termoquímica, cinética química, radioatividade, funções orgânicas e inorgânicas. E é relevante que o professor de Química relacione todos esses conteúdos com o cotidiano do seu estudante, que não fique algo distante da realidade. Então, a partir das reflexões do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, o professor pode organizar esses currículos de uma forma metodológica que ele contemple os conteúdos dentro dessa perspectiva, trabalhando com questões sócio-científicas. E é importante também lembrar que o ensino de Química deve estar baseado pelo método da investigação, o ensino através da investigação, e não apenas uma explanação do conteúdo. Então, como um exemplo de problematização, seria a abordagem do conteúdo de radioatividade. Não apenas o conteúdo em si, mas toda a aplicação que é dada para este conteúdo. Então, além da medicina, na agricultura, a gente tem radiação de alimentos, na própria indústria, a gente pode utilizar as questões de radioatividade para problematizar o conteúdo. Por exemplo, também no caso das indústrias químicas, que estão totalmente relacionadas com a síntese orgânica, que a síntese orgânica é um conteúdo de química orgânica. Então, o professor pode trabalhar qual a vantagem e desvantagem do nosso desenvolvimento industrial. Com o desenvolvimento industrial, nós temos uma geração de resíduos muito grande, o que fazer com isso? Então, você pode relacionar também com as questões ambientais, o desenvolvimento, que também gera problemas. E é importante também ressaltar que o estudante precisa ser estimulado a fazer questões, a questionar, a solucionar problemas e também socializar o conhecimento que ele adquire na escola com o seu cotidiano. Ok, professora Lílian. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.